DJ Samy Nesse refrão Rebolando esse corpinho E vai descendo até o chão Então desce 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 até o chão Rebolando esse corpinho E vai quebrando até o chão Ei novinha Para e pense E vai quebrando 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 até o chão Então desce 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 até o chão Ei novinha Vem quebrando E rebolando esse corpão Sua mãe para e pensou, viu você quebrando, quebrando até o chão Desce, desce, desce até o chão Ei novinha, vem quebrando, rebolando esse poupão Então desce, desce até o chão Ei novinha, vem quebrando, rebolando até o chão Então desce, desce, desce até o chão Rebolando, vem descendo, vem quebrando até o chão Desce, desce, desce até o chão Ei novinha, vem quebrando